Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, dê seu likezinho, se inscreve no canal, aperta o sininho e vê se a inscrição tá aparecendo, quer ver se a inscrição tá aparecendo, quer ver se a inscrição tá aparecendo, quer ver se a inscrição tá aparecendo, não avisa no YouTube, mas faz parte, gente, vamos continuar aqui no Hard Baby Frame, tá, estou aqui com a Embed, a gente vai fazer o que? Resgate, tá, no preço de aço, lembrando, preço de aço a gente tem nível dos inimigos mais 100, saúde, escudo e armadura, de 50%, tá, o bacana é a chance de cair recurso e também a chance de cair mod, dobrado, tá bom? Estou tentando não repetir muito os wireframes, a gente vai fazer assim, algumas coisas que são bem interessantes, alguns mods, tem um mod sindicato aqui, gente, que é o seguinte, ó, estamos aqui com a nossa Ember, lembrando, não são wireframes primes, tá, e também sempre vai estar com uma, duas ou três formos instalados, no caso da nossa Ember tem uma forminha instalada, e estamos aqui com o nosso reator aqui, aonde dá o que? O dobro, tá, de capacidade aqui de mod. O que eu fiz aqui, gente? Bom, vamos lembrar assim, a Ember, a A2 dela, ó, protege a Ember com uma armadura flamejante que fortalece ao longo do tempo, consumindo energia, quando o seu medidor estiver no máximo, conjure novamente para apagar as chamas, tá? A A2 da Ember é que vai deixar ela viva, tá, então, o nosso dano vai reduzir de 25% a 45%, beleza? E a redução ali, ó, de dano pode chegar a 90%, é isso mesmo, tá vendo? Dignagem por segundo, tal, imortalidade, tal, beleza. O que a gente tem aqui, gente? Como a gente vai fazer o resgate, eu tenho esse modzinho aqui, ó, de sindicato dela. Ó, aplicação Immolation, tá, que é essa daqui, ó, Immolation, tá vendo? Aliados dentro do alcance de afinidade, que é bem alto, com alcance de afinidade, receberam uns 50% de redução de dano dela, tá, tá bom? No mais que se ele copiar aqui a buildzinha, tá, então, o Steel Pet aqui, ó, Steel Charge, desculpa, aumentar meu dano da minha milizinha, o Natural Talent, como eu coloquei uma forma, gente, eu tive que adaptar algumas coisinhas aqui, tá? Coloquei o Vitality, o Adaptation, beleza? Joguei um pouquinho de força aqui, ó, pra poder, quanto mais força, mais a armadura ela ficar, tá? Joguei aqui, não preciso de duração nessa habilidade, não vou estar usando nada além do 2, o 3 um pouquinho também, tá? Pra poder copiar o chão lá, e proteger e tirar a armadura deles. No mais, gente, é isso aí. Joguei o Energeist aqui, um Guardian. O Energeist aqui, gente, eu não vou estar usando, tá? Mas, como eu tenho pouca energia, então é a minha energia aqui, ó, 225, quase nada, tá? Então, assim, não vai fazer muita diferença usar o Energeist ou não, tá? Vai deixar aqui mais de luxo, mas pode ser que você não tiver, põe alguma outra coisa aqui, tá, gente? Poderia usar um Flow pra aumentar as coisas? Poderia, mas eu perderia por esse alcance aqui, tá? Mas vai assim, ó, beleza? É um resgatezinho. Vou deixar aqui minha Celtra. Só vocês dão um print aí, que o pessoal vai dizer, ah, não, passa a vida da Celtra. No Hard Web Framer, tá, eu vou estar colocando as builds aqui, mas bem rapidinho, tá, gente? Eu aperto um pausa aqui no vídeo pra vocês verem o que eu estou usando, tá? Aqui nossa Nucla, beleza? Belezinha aqui também, deixa eu dar uma pausa. Vem que a Nucla tá só, a horrível ideia, é um só, disposição baixinha, né? Quase não vale a pena ter a Rive pra essa conta, pra isso aqui. A Zalzinha nossa aqui, ó, o Rive já são três, tá vendo? Nossa Zalzinha tá usando o que aqui, ó? Conexão Ecauana Huang, Punho Laca e o Golpedor Bala, tá, gente? Isso aqui se compra lá, com o Oak, lá em, no... na Terra. Show? E aí a nossa Zalzinha tá forte, tá? Pode estar usando, eu vou estar depois usando outras Zalzinha aqui, tá? Mas eu uso radiação, o força aqui, ó. Coloque o Veload com o Bloodhush, Berserk. Pessoal aí uns Primes pra substituir pra uma coisa normal, tá? E aqui eu fiz um danozinho, ó, pra ter um pouquinho de radiação. Pode estar colocando aqui, em vez de radiação, um corrosivo, né? É que como eu estou com a Ember, eu deixei essa aqui, ó, pra poder estar colocando alguma coisinha de fogo. Mas, eu acho que vai ser mais eficiente aqui, ó. Um... Pfff, isso aqui não vai dar certo, aqui, né? É... É, realmente a minha radiação tá mais forte. Vou manter aqui a radiação mesmo, lá. Aqui tá muito forte, ó. 1.600, beleza? Então, vamos lá. Então, com a nossa balinha aqui. Ah, também, oxe, meu Riven, tá, gente? Se você não tiver o Riven, você pode colocar aqui no lugar do Riven. Você pode trocar alguma coisa imensa. Aqui, ó. Organs Shatter. Shatter, shunter, shunter, tá? Isso também seria legal aqui, mas não cabe, porque... Não cabe, ó, tá vendo? Você pode fazer dessa maneira também, quem não tem Riven. Show de bola, aí, vamos lá. Eu gosto de deixar esse aqui no alcance, na Azal, pra poder matar os bichos rapidinho. Tá? Ah, e aqui também tô usando o que, aqui, ó. Na Aramon, tô usando o Power Spike, Pro meu combo não zerar, de uma vez aqui. Isso vai manter ele quase sempre ativa 12x. Raramente vai cair. Mas, se cair, cair. Vai cair um pouquinho, 5x5. Então, eu vou combar um pouquinho no comecinho, e vou pras cabeças, tá? E vamos lá. Lembrando, isso aqui, ó. Você encontra no seu sindicato. Só pegar aqui no Amber. E você encontra isso aqui no sindicato, ó. Acho que é Steel Meridian, deixa eu ver aqui, ó. Amber. Tá? Você encontra aqui, ó. Tá bom? Depois eu faço só mais um pra mim comprar, né, meu? Vou comprar esse aqui também, ó. Aí eu já deixo completinho, tá? Você encontra aqui, ó. Steel Meridian. Tá? Se você não tiver, não tiver esses moldezinhos, pode usar também sem. E tenta. Tenta a sorte. Show, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui. Nossa, Amber. Eu tenho outros, outros, outros. Outros, outros. Eu tenho que jogar com a Amber, tá, gente? Isso aqui é só uma delas. Tá? Não existe aquela Bidio perfeita. A Bidio que você sabe jogar, e a Bidio que você tem pra hoje, né? Tô tentando não colocar muita fome nos personagens. Alguns, realmente, precisam colocar mais, tá? Opa, eu falo disso, tá solo meu jogo? Nossa, ninguém vai entrar aqui, né? Se eu estragar o jogo, né? Não, sempre mais. Eu vou estar gravando o vídeo. Vai entrar alguém sim. Deixa eu sair daqui. Porque eu sei que vai entrar alguém. Quando eu gravo o vídeo, vem Stalker. Vem Sindicato. Vem tudo. Então, pra não estar estragando aqui. Vamos deixar o jogo solo, tá, gente? Que é mais fácil. E se não, eu já conheço. Ó. Vou deixar o jogo solo aqui. Também no jogo solo, gente, eu consigo pausar, tá? Isso é um lado bom também. Se eu quiser alguma explicação no meio do jogo. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá, tá? É a missão de Martialis. Martialis. Resgate. Tá? Então, a ideia é o quê? Que eu consiga resgatar rápido. Mas, aquele modzinho vai dar um pouco mais de segurança pra aquele, pro meu, pro meu lá, fugitivo não morrer. Beleza? Aqui tem que ficar esperto. Deve ter algumas coisinhas aqui. Ó. Apertei o 2. Tá, a primeira coisa que eu faço pra ele é apertar o 2. E vou estar usando minha, minhas alzinhas pra estar combando aqui, ó. Vou marcar. Tá melhor. Tá com 2x. Vamos lá. Vou colocar a Grito lá nesse nível e ajudar ele. 4x. E também poder pegar um pouco de mana, né? Vamos lá. Não alcanço também, não? Ah, deixa. Vou combar aqui. Aí já vou com 7x e tá indo. Ó, dentro dessa aqui, ó. Que legal você tá com esse comandora. Porque, ó. Não tem inimigo, ó. Não tá zerando, entendeu? Tá caindo 5x, ó. 7x. Tá caindo um pouquinho, pouquinho, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ela não vai zerar, zerar. Ó. Agora, deixa eu pegar outro inimigo aqui e sair batendo. E vou continuar combando aqui, entendeu? Ah, tá com medo com alguma defesa aqui. É, rapaz. Eu gosto de usar esses coisinhas. Fica esperto também com isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui ia tirar minha mana. Já não tenho mana. Vai, show, né? Matando rapidinho agora. Deixa eu ver como tá aqui o menos. Pronto. O vídeo tá até usando um pouquinho o meu... Mas eu queria mostrar pra vocês. Porque assim, tá vendo? É possível também... Quando eu faturava o vídeo... Ah, o Dan fez um vídeo de resgate, né? Que eu tô usando a Ember. A bichinha dá pra fazer uma videozinha meio tanque também, entendeu? Dá pra brincar. Eu fiz um vídeo lá com a alta conta principal. Já com os mods já mais fortes, né? Com o Umbra e tal. Ó, e ele ainda tá estacando aqui, ó. Como eu... Isso aqui eu tô fazendo, gente? Ai! Sério mesmo? Que eu caí no buraco e zerou tudo? Ai! Pô, sacanagem. Zerar isso aqui, hein? Só que não se... Tem um buraco... Não, eu não caí no buraco, gente. Eu fiz aqui. Eu pulei. Nossa senhora. E eu tava estacando aqui... O que eu preciso? De ter esse fogo aí aceso aí da Ember. É pra eu poder... Chegar lá pra resgatar o bicho. E ter uma proteçãozinha, né? Aqui, filho. Tá atrás de mim. Ainda bem que eu não perdi o meu stack 12x. Ah, não disse? Ah, tá demorando. Eu tava tão feliz. O que que veio? Veio o vidraceiro. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Agora vou usar o teno pra... Escalar ali, ó. Ah, eu posso pegar o Y também aqui. Pronto. Agora, gente, em vez de resgatar rapidinho, o que eu vou fazer? Eu quero testar isso aqui, entendeu? Se o meu... Rapaz, você quer ser forte? Não cai não. Vem lá, filho. Ei, você. Vou pegar o 3 aqui, ó. Vou tirar o escudo dele. E cair. Vamos ver se você vai sobreviver. As porradas dos cabras aí. Vamo lá, de novo. Vamo lá. Eu tô tentando ir rápido, gente. Eu quero ver se ele vai tomar dano. E se ele vai aguentar... Opa, estrelinha. Vamo lá. Ele tomou dano já aqui, ó. Caiu. Levanta, filho. Vou ajudar o meu 2 em você. Vamo lá. Vem cá. Pode estar protegido. Cadê os vidraceiros? Vamo lá. Não vai matar o meu carrapaz, não. Vem cá. Vamo lá. Vamo apertar o 5 aqui. Vou com o de teno aqui. Vamo lá, filho. Me segue. Se você cair, a gente levanta você. Vai ver o vidraceiro. No aço. É, eu já sabia que vocês vêm aqui. Se eu não quer atrapalhar a minha... Minha jogatina. Cadê o outro aqui, ó. Nossa, é sério mesmo que vai vir em sindicato junto com o vidraceiro? Rapaz, vocês estão apelando demais. Eles estão atrapalhando, mas não é o vidraceiro, né? Aqui, ó. Cadê o meu bichinho? Ó lá. Bate nele não. Deixa ele ficar vivo. Cadê o outro ali? Aqui você também. Essa peste. Vamo lá. Até que tá aguentando ficar vivo um pouquinho, né? Opa! Aí, até que tá dando... Se fosse outro... Nossa, tem um monte de bichinho aqui, hein? Usar o meu 3 aqui pra tirar o problema do Maduro, derrubar essa espécie dura aqui. Mais um pouquinho. Ó lá. Vamo ver. Ah, ele tá aguentando bem, gente. Tá vendo? Bichinho ali. Agora eu vou botar esse aqui. Cadê o outro? Se não tem rompido. Vamo lá. Quero ir chegar ali e limpar tudo. Vou dar o 3. Vou botar um botinho de mano aqui, porque eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Muito bicho, ó. Opa! 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 Deu o resultado dessa buildzinha, rapaz! É show! Dá até fazer uma sobrevivência aqui, ó. Ainda de quebra, pegamento de aço e fragmento de riven. É muito mais fácil, gente, pegar isso daqui na emissão de sobrevivência. Vem muito mais, com mais tempo de ficar, mais exímios vêm. Vai mudar isso daí depois com o tempo, mas depois de testa, ver se vai ficar melhor ou pior. Mas vale a pena a gente tá farmando isso aqui. Show! Esse aqui é um vídeozinho da Ember, espero que tenham gostado. Dá para resgate, dá para brincar com outras coisas também, tá? E vamos mostrar aqui no finalzinho aqui, ó. Nossa, Ember, muito ao tranco. Valeu, pessoal. Deixa o likezinho no vídeo, tá? E lembram, segunda, quarta e sexta, a gente vai fazer as lives, gente. Vou fazer agora entre sete e quarenta, sete e cinquenta, um pouquinho mais às oito. Começa a live e a gente vai até quase meia-noite, que minha cachorrinha tá com diabetes, eu tenho que pegar a gestão nela de manhã e de noite. Aí eu tenho que me intercalar nesse horário aí, aí ficou mais fácil fazer essa live nesse horário. Falou, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aí e até mais. Valeu, pessoal. E deixa o like.